Oi pessoal, tudo bom com vocês? Valeu! Oi! Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina pra vocês e a gente agora tá indo no dentista da Mirela e depois a gente vai tomar a vacina. Então vamos lá? Bora lá pro vídeo! Pessoal, a gente acabou de chegar aqui e estacionou, né? Onde a gente tá indo, Mirela? Por tomar a vacina e ir no meu médico. Isso aí! Então a gente tá indo lá e eu vou gravando e mostrando pra vocês como que vai ser, tá? Pessoal, então a gente tá aqui aguardando agora a dentista chamada, né Mirela? A gente tá aguardando a dentista pra ver o dentinho, né? Pra ver se tá tudo bem. Você tá animada? Sim! É! Você tá muito ansiosa pra ir consultar? Sim! Sim! Tá, Mirela? Sim! 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 A gente tá ligada no canal no YouTube, gente! A gente precisa passar um... 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 Tá vendo? É uma luz muito bonita e que deixa o dentinho da gente... É uma luz muito bonita e que deixa o que você tem. É uma luz muito bonita e que deixa o que você tem. Eu quero a ceia encendada. Você imagina se você ficou o tempo todo aqui deitadinha fazendo tudo bonitinho como é que não merece um presente, né? Claro que não. A linda vai vir pra você. E aí nós vamos combinar uma coisa. Esse dentinho que a gente fez, você não pode comer nada agora pelo menos por 40 minutos. Certo? esperar ele secar esperar secar, porque a massinha tá ali a boca da gente é quentinha que nem um forno tá, tia, pôs a massinha ela tem que ficar e ela vai levar o nosso assim pra secar, combinado? aí depois de meia hora você vai poder tomar alguma coisa porque daí já passou o tempo da geléinha de fute-fute tá vendo o que? tá vendo o que? e vai como é que tá o dentinho mostra pra mamãe ai que linda mostra pro pessoal o que você ganhou? gente, eu ganhei essa anteninha e ela colocou um cabelo pra ti amanhã a vacina então, mas você ganhou porque você se comportou muito ganhou muito, gente e a anteninha anteninha, anteninha você vai tomar? a vacina a vacina a vacina a vacina a vacina a vacina você tá com coragem? sim, fala que você é corajosa, né? olha aqui enchendo uma vestida pra quem vai tomar a vacina, né, Léo? sim você tá ansiosa quem vai tomar a primeira vacina? a mamãe, você ou a irmãzinha? eu olha que corajosa quer tomar a vacina primeiro dinheiro? isso mesmo olha aqui, você ganhou olha aqui a vacina, que linda olha aqui, Léo, vira pra cá mostra aqui, ó mostra pra irmã lá olha pro pessoal aqui, ó que linda ela ganhou a vacina cheia de coragem tudo bem, Léo? tudo bem, Léo? tudo bem, Léo? tudo é charme, né? a gente, essa aqui ó gente, eu tô com a Manu e com meu balão ela me deu e eu tô meio a vacina bem corajosa não doeu nada mostra o bracinho mostra o bracinho, ó o curatinho do outro lado não doeu nada, Léo? não você pensa, foi muito corajosa, né? e a cola? agora você manda um beijo pro pessoal a Manu também manda um beijo manda um beijo manda um beijo manda um beijão pro pessoal falar beijinho, beijinho tchau, tchau beijinho, beijinho tchau, tchau